Boa noite, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, encontrá-lo todos na paz de Deus. Gente, hoje a receitinha é muito saborosa, deliciosa, mas antes eu tenho uma pergunta pra fazer pra você que tá assinando esse vídeo. Bora lá pra perguntinha, gente? Olha só, o que vocês fazem com aqueles pães, né, amanhecido, né, que tá ali guardado um dia, dois dias, até três dias, gente? Vocês jogam no lixo? Então, para tudo, que hoje vai ter uma receitinha aqui no meu canal inédita, gente, que eu nunca fiz aqui, tá bom? Que vocês vão parar de jogar esses pães no lixo, sabe por quê? Porque ela dá uma ótima receitinha e toda a família vai amar, tá bom? É uma receitinha bem fácil, prática e deliciosa. Eu quero muito que você vai deixando seu like aí já no começo do vídeo, tá bom? E depois comenta, né, o que você achou da receitinha e compartilhar, né, pras pessoas, né, pra que venha mais pessoa pro meu canal e assim eu conseguir as minhas tão sonhadas horas, gente. Então, bora lá, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos precisar pra essa receitinha, gente. Mas o importante é acompanhar até o final pra não perder nada. Então, bora pro vídeo! Bom, gente, então aqui eu tenho três pãezinhos, eles já estão bastante duros, ele é de dois dias, né? E eu vou cortar eles agora. Até é bom que ele esteja assim, porque é mais fácil da gente até cortar, gente. E depois eu vou mostrar pra vocês o próximo passo, o que mais vai nessa receitinha, tá bom? Então, bora comigo. O importante é que vocês acompanhem do começo ao fim pra não perder nada, tá bom? Essa super receitinha que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, gente, já comecei a cortar aqui o pão, né? Nós vamos cortar todos assim. E então, gente, já cortei os três aqui, ó. Cortei pedacinhos assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o próximo passo, o que a gente vai fazer, tá? Ficaram todos assim, ó. Do jeitinho que eu queria mesmo, ó. Assim. Agora vamos lá pro próximo passo. Bom, gente, então, pro vídeo não ficar muito grande, o que que eu fiz? Eu peguei 200ml de leite, usei esse copo medidor aqui, coloquei aqui dentro desse tapoerzinho aqui. A gente vai pegar esses pãezinhos, gente, e vai colocar no leite, né? Vai deixar bem molhadinho e vai colocar na assadeira, já untada, com margarina e com farinha de trigo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Então, bora. Olha só, então, voltando aqui, a minha forma já tá untada. Então, gente, agora vamos passar esses pãezinhos aqui no leite. Eu vou com a mão mesmo, sabe? Que eu já lavei bem lavadinho. Então, vamos molhar esses pãezinhos aqui, ó. Bem molhadinho assim. E vamos colocando aqui na forma, gente. Vamos colocando bem certinho ali, sabe? Pra ficar uma receita bem bonita também. Ó, vai colocando os pãezinhos assim, né? Vou passar até com as duas mãos pra ser mais rápido. Então, gente, depois de todos passados no leite, né? Lembrando que eu tive que usar mais 50ml de leite, tá bom? Ó, olha, ficou todos assim molhadinho. Coloquei um por cima assim, não tem problema, gente. Pode pôr assim, ó. Olha só, todos molhadinho. Agora vamos pro próximo passo. O que a gente vai precisar pra essa deliciosa receita? Vai deixando seu like aí, gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E nessa nossa receitinha também vai 5 ovos médio. Ó, 5 ovos. Bora lá colocar aqui. E eu vou mostrar pra vocês quais os outros ingredientes que vai nessa receitinha, tá bom? Bom, gente, já coloquei os 5 ovos aqui. Agora a gente vai mexer. Bom, gente, então depois de batido o ovo, vai um pouquinho só de sal aqui, ó. Colocar aqui. Logo em seguida já vou colocar o tomate, ó. Também vai uma calabrisa, que eu cortei ela assim, ó. Queijo, mussarela. Coloquei aqui também. Vou dar uma mexidinha. Também vai duas colheres de requeijão, gente, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Tem até um tomatinho aqui, gente, porque eu coloquei o garfo aqui na colher, tá? Agora vamos mexer. Bom, gente, então depois de todos os ingredientes aqui, o que não pode faltar é o cheiro verde, gente. Vamos lá colocar o cheiro. Então, gente, a gente vai colocar também um pouquinho de orégano. Tá bom? Tá bom? Vamos mexer bem. Aí, eu vou falar pra vocês o próximo passo, tá bom? Bom, gente, então agora que tá pronto, né? A misturinha aqui. A gente vai colocar tudo isso em cima do pão. Tchau. Amém. Amém. Bom gente, então agora vai para o forno. O tempo eu nem vou falar porque varia muito de forno para forno. O meu aqui, gente, é um pouco lento para assar. Então eu não vou dar tempo nenhum. Só você ver no forno, gente, se tiver douradinho já, daí já está pronto, tá bom? Então por isso que eu não vou dar o tempo certo, porque varia muito de forno para forno, né gente? O meu é bem devagar, tem forno mais rápido passar, né? Por isso que eu não vou falar o tempo, tá bom? Então se o seu forno for potente, né? Daqueles bem bons mesmo, vai assar bem rapidinho, tá bom? Então bora lá, depois eu volto com ele já pronto, tá bom? E olha, gente, ficou pronto. Olha que delícia, gente, ó. Falei para vocês que valia a pena assistir até o final. Olha só. E como tem muita gente que gosta, né, que faz a receitinha e experimente, eu vou experimentar para vocês verem, tá bom? Então, meu povo, bora experimentar essa delícia. Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó. Vamos lá, pegar essa espátula aqui. Olha, gente, ó. Olha que delícia. Então, meu povo abençoado, receitinha terminada. Agora é hora de experimentar essa delícia. Bora lá, gente, ver como que ficou. Olha a canabrisa. Muito bom, gente. Bom mesmo. E então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, tá bom? Dessa receitinha maravilhosa com pão velho, tá bom? O pão amanhecido. Aquele que você ia jogar no lixo dessa receita maravilhosa. Agradeço o carinho de todos que assistiu até o final. Deixou seu like, seu comentário e compartilhou com a família e amigos e nas redes sociais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.